Música E a continuação de Tribunal Rona Salsenho Inicial Ajota nebe declara normalmente processo aprovisionamento e inclui contrato para fornecimento equipamento, escritório e a Parlamento Nacional, secretário geral, Parlamento Nacional, Arguido LSC, Macassina. Salsenhalo Serviço baseia para despaiso na orientação Rússia Arguido LSC. Afonho Rona Salsen, Tribunal de Rússia Juiz Coletivo José Gonçalves, Álvaro Freitas, no Argentino Nunes, decide a dia rica julgamento, valorancelo, onde continua Rona Salsen Ciracelo. Ministério Público de Rússia Procuradora Lídia Soares acusa Arguido Nainhat, o Inicial JRM, LSC, ABC, no ATJ, o Crime Participação, Economia e Negócio, no Burla Agravado, nebe previsto e artigo atosrua senulorescencia, no atosrua nenulorescente, o Código Penal Timor-Leste, tamba desconfia e envolve o processo fornecimento farda, sapato, no fornecimento e equipamento escritório, inclui USB, ba funcionário do Parlamento Nacional, e a tina rirurua senulorescente rua, nebe for prejuízo ba estado rirurulorescente. Carmelita Isaac, Rafael dos Reis, de Yemen.